Capítulo 33, texto de Numa Pompílios Tanto a natura quanto as pessoas, ambas precisam da alma do mundo para se manifestarem, porque sem ela não existe a vida no reino mineral, vegetal e animal. Na alma do mundo, emanada de Deus, tudo é bom e perfeito, mas na natura e nas pessoas não é bem assim. Isto devido ao fato do livre-arbítrio, a liberdade da natura e das pessoas poderem errar nos seus propósitos. As pedras grutuam e é certo que você Ria de mim em me ver contente, saber que as pedras flutuam sim. Só quem sabe ver a razão e quando olha as pedras nos seus olhos e sente o espírito entreter. Na verdade, tudo funciona eternamente nesta hierarquia. Deus é a inteligência que está impregnada em tudo. A alma do mundo é a que dá vida à natura e às pessoas. Na verdade, a alma do mundo é uma só e é por isso que somos eternos. Não foi seu corpo que nada Que seu olhar me amedronta Mentira O medo é levar em conta Tantas pedras No coração Que minha vontade louca de amar me sempre faz presente Quando morremos, se é que se pode dizer assim, nosso corpo se deteriora, porque na natura tudo tem que ser renovado. Mas, como somos uma única alma, perdemos apenas o eu, que estava no nosso cérebro. Portanto, num novo corpo estaremos de volta, com a mesma alma, porque ela é única para todos os seres vivos. Corri à procura dos seus olhos e me lancei até o mar Procurei sempre os caminhos que você costumava passar E me lancei na terra no ar E me apredejei sem saber Que eram as pedras do seu olhar Que me matavam aos poucos Sem querer E não foram as pedras do mar Nem da terra Nem as de quem me atirar As pedras que me acertavam Eram as que flutuavam Desta maneira, um novo eu surgirá Devido ao cérebro que certamente nos individualiza O mesmo acontece com os demais animais Que têm esta mesma alma Traduzida segundo a capacidade cerebral de cada um Na verdade, os animais são regidos pela inteligência suprema de Deus Impregnada na alma do mundo Que atire a primeira pedra Que ela nunca flutuou Pois só quem flutuou a pedra O amor já encontrou Que atire a primeira pedra Quem a nunca flutuou Eles, os animais Erroneamente chamados de irracionais Estão também evoluindo como as pessoas O filósofo Platão 427 a 347 antes de Cristo Já falava a respeito do mundo das ideias Onde tudo é perfeito e captado pelo homem Ou seja, a alma do mundo que rege o universo Saber salva As pedras flutuam sim Venha correndo ver Olhem como fogem de mim Olhem como fogem de mim Quando as quero ver Olhem como fogem de mim Quando as quero ver Flutuando Deixe a malícia de lado Pois só quem a malícia esconde Que sente a pedra flutuar As mulheres que passam sorrindo As garotinhas da safra nos quinze Que suas pernas exibindo Não é um convite A tentação São as belezas que flutuam na alma São pedras que flutuam na razão São belezas que flutuam na razão São belezas que flutuam na alma São pedras que flutuam na razão São belezas que flutuam na razão